Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu posso a te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Nessa ilusão, sei porquê, viajo errado, então Meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo Que eu era esperto, e coisa e tal Cara sinistro da zona azul, andando com um monte de santinha Pra lá e pra cá, quando você foi diferente Foi de primeira, quando eu te vi, até me faltam ar As oportunidades dessa vida me fazem crer Quando estou em frente à frente, só eu e você O tempo passa, tudo é mais fácil Difícil é esquecer o que eu passo, quando você se bate Fico aqui volando planos, meio ambulante Fiquei constante, parecem viciante Eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim Pode acreditar que sim Ainda vou te levar Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão Sei porquê, viajo errado, então Meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo Que eu era esperto, e coisa e tal Cara sinistro da zona azul, andando com um monte de santinha Pra lá e pra cá, quando você foi diferente Foi de primeira, quando eu te vi, até me faltam ar As oportunidades dessa vida me fazem crer Quando eu faço, eu e você Eu vou passar, tudo é mais fácil Difícil é esquecer o que eu faço, quando eu participo Fico aqui volando planos, me amolade Fico em contato, parecem viciante Eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim Pode acreditar que sim E ainda vou te levar Além do sol do mar Onde eu possa te ter, te amar Teu tempo vai ser maior Onde eu possa te levar E eu fico aqui E aí E aí Obrigado.